Quer dizer, há tanta coisa aqui que nós temos... Sabe o que é que eu como lá em casa? Eu estou a uma consulta. Acho bem. Agora tenho medo que se esteja a gastar dinheiro de forma desnecessária. Eu compro muito salmão, daquele salmão que vem, sabes, naquele pacote. Não é congelado. Sim. É aquele salmão... Fumado. Sim. Ah, eu não sei se é fumar, mas é, esse faz-nos mal. Tentar sempre procurar salmão selvagem, ok? Para garantir... Salmão selvagem. Está lá escrito. Está lá escrito salmão selvagem. Salmão selvagem. Porque garantimos um bocadinho melhor que a alimentação do salmão é mais marítima, não é? É mais natural. Não é tão transformado, não é? Mas eu como muito salmão. Eu como muito desse. Eu gosto desse. Com rúcula, aquelas saladinhas que tu inventas... Sim, e que é fácil de aplicar hoje em dia. Eu acho que o salmão fumado... E já há vários peixes fumados. Já temos bacalhau, já temos peixes fracos. E aí podemos dizer que estou a comer peixe. Não estou a comer um... É porque aquela sensação de... Para comeres isso, vale mais comer-se um bife de frango, por exemplo. Não, não. Não tem nada a ver. De todo. Temos a atenção à origem do peixe. Exatamente. Preferencialmente dar sempre preferência a... Selvagem. Um peixe mais selvagem e do mar. Nem o que está a gás, um bocadinho mais, compensa muito mais. E nós vemos. Numa peixaria vemos mesmo o que é que diz de mar e o que é que não... E está lá tudo. Portanto, as pessoas têm que... Olha, eu privilegio sempre o consumo de peixe. Tento sempre passar essa mensagem, que as pessoas tentem dar mais oportunidade ao peixe e que o cozinhem, reinventem um bocadinho as receitas. Porque às vezes é claro que a carne é muito mais prática, porque basta grelhar, pôr um bocadinho de sal e está feito. O peixe tem, obviamente, um bocadinho mais de tempo. Mas a própria lata, no limite, o peixe de lata ou em atum, o atum, por exemplo, é o natural, em tomate, preferi-lo, ou em azeite, preferir em virtude do óleo. Sim, é sempre o natural. Esse são... E depois nós colocamos o nosso azeite, que é outro alimento com... Outra coisa, como muito em lata, também é a cavala. É a cavala, exatamente. O que a cavala vem mesmo em filete? Vem mesmo em filete. É ótimo. Até sentem as pinhas da cavala. Eu às vezes misturo assim com uns... Um bocadinho de cálcio. Por isso é que eu estava fascinada, porque eu só o vejo na latinha. Mas pensavas que a lata vinha onde? Vinha na lata, Maria? Não, eu sabia que vinha em natural, mas não sabia que ela era toda tigresse em virtude da moda. Eu ia trazer isto para casa, para as pessoas verem. Ó, Iara, há muitas pessoas que não têm a noção... Não têm. ... que a figura do peixe que comem sempre... Atenção, o que a Maria está a dizer, que ela própria, ao olhar para o bacalhau, estava fascinada. Eu própria também não é tanto... Não imaginamos um bacalhau assim? Não é. Tipo assim, aberto, a ver que é um bacalhau. Eu imagino um peixe de surra, nunca pensou. Quais a língua enorme? Como é que imaginava o peixe de bacalhau? Tipo um peixe delta. Imaginava assim. Tipo um linguado. Exatamente. E a língua do bacalhau pode-se comer? Tudo se come. Mas, aliás, se nós pensarmos bem, há muita tradição também em Portugal de tudo o que é cabeça do peixe. Há petiscos. Ó, Filipe, mostra-nos aqui a língua do bacalhau. Conseguimos vir aqui? Olha em isto. Conseguem vir aqui? Eu não sei se ela está ligeiramente inchada ou sem respeito. Não, isso eu já não sei responder. Se calhar... Olha lá, a língua do bacalhau. Posso tocar? Não, Maria! Por que não? Não está vivo? Eu também acho que vamos tocar. Eu ia fazer o cheiro. Que susto! Que horror! Agora ficamos aqui. Que susto! É urgente. Não, é que parece um balão. Sabe quando os balões estão a ficar vazios? Ah, espera. Ah, espera. Eu tenho um muço. Tem que ir dentro. Ah, pá, Maria, perdeste-me. É verdade, tens razão. Peraí, não saiam daí. Não saiam daí. Pera, o que é que você vai... Não saiam daí. É que hoje eu achei que era de ir. Não saiam daí. Ai, Cláudio, se está louco e se espirra coisas. Ai, sim, pera. Pelo amor de Deus. É pá, vocês são muito mariquinhas as tuas. Não, nós queremos é ver. O que eu quero mostrar às pessoas, a língua do bacalhau é isto. Isto é a língua do bacalhau. Mas parece... Ah, mas não, mas é... Já viste? É oca. Já, mas sabes o que é? Não, porque é... Poxa, nossa. Enxu, se calhar da morte. Não, Marietta. Não sou assim. Não é nada. É assim. A nossa língua, a nossa língua tem uma textura. É cirúrgico. Poxa, porquê? Porque estava... Olha que engraçado. Mas é que a televisão é isto. Serviço público, desculpem lá. É muito grande. Eu aposto que a minha filha nunca viu um bacalhau assim. Não, não, até nós. A minhas sobrinhas então nem devem saber. Devem pensar que o salmão vem na lata. Olha aqui as guerras todas. Olha aqui tudo. Ai, eu estou fascinada. Olha, gostei muito. Oi, Yara, obrigado. Oi, Yara, obrigada. Não, obrigada. A próxima vez que cá vieres, vais então fazer o peixe no papelote. Bora. No papelote, que é fácil de fazer. É muito ilímo. Faz isso, achei. Não, não o deixa. Obrigada, Yara. Obrigada, Yara. Vagís lá para casa. Obrigada. Obrigada.